Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje Não tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira Não adianta treinar, cê pode vir Mas vem agora, não enrola, rebola, nora De embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Longa, longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Já que a noite foi Já que a noite foi longa Já que a noite foi longa